Vou mostrar pra você que eu não tô na fossa Vou fazer gostosinho do jeito que as mina gostam Bem me quer, mal me quer, faz tracinha pra ver Porque a concorrência não vai ter dó de você Bem me quer, mal me quer e tenta imaginar Outra louca beijando minha boca só pra te provocar É, Pedro, Paulo e Alex